Música E eu não vejo a hora Música Eu tive um amor Amor Eu convido Música Minha vida é andar Por esse país Pra ver se um dia Descanso feliz Portando as recordações Nas terras onde passei Do branco ser os seus olhos E dos amigos Que traem de vocês Jura só Eu já estou 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 Amém. Música Música